Música Alô galera das redes sociais do acordacidade.com.br Daqui a pouco manifestação dos camelôs aqui do Shopping Popular Concentração aqui na Praça do Tropeiro Eles vão seguir daqui para a Prefeitura Municipal de Feira de Santana Como é teu nome? Elisabete Elisabete de quem? Elisabete Elisabete Araújo Qual o objetivo dessa manifestação Elisabete? Redução do preço do aluguel, redução da taxa Uma carência maior para o trabalhador poder pagar e sobreviver Qual o preço do aluguel hoje aqui no shopping? O aluguel hoje é R$ 400,00 Mais a taxa do condomínio R$ 614,00 E como é que está o movimento aqui no Shopping Popular? Movimento fraco, não tem movimento nenhum, zero Vocês vão para a porta da Prefeitura? Vão agora para a Prefeitura Vão passando fome aqui meu amigo Vão pedir o que lá o prefeito? Vão pedir uma assembleia, ele precisa de ouvir Ele nos dá carência em condição de passamento A reportagem do Acorda Cidade já está presente aqui Com panelaço Daqui a pouco na porta da Prefeitura Com os camelôs do Shopping Popular Concentração aqui na Praça do Tropeiro Reportagem Paulo José Alô galera das redes sociais do AcordaCidade.com.br Já estamos ao vivo aqui no Shopping Popular Quinta-feira de manifestação dos vendedores ambulantes Concentração começou logo cedo aqui na Praça do Tropeiro E daqui eles vão seguir para a Prefeitura Municipal de Feira de Santana Poucas lojas abertas E esta é a manifestação, olha aí ó Tem uma faixa aqui Pega essa faixa aqui ó Os comerciantes do Shopping Popular Pedem socorro Pedem socorro A Prefeitura Municipal de Feira de Santana Pessoal baixando as portas Para participar desta manifestação Daqui a pouco Em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana E o Acorda Cidade sai na frente Chega primeiro Você não perde nada Aqui nas redes sociais Do AcordaCidade.com.br Pessoal baixando as portas Para participar da manifestação Aos poucos Vai aumentando O número De comerciantes aqui do Shopping Popular Nesta manifestação Daqui a pouco em frente à Prefeitura Reportagem Paulo José Alô galera das redes sociais Do AcordaCidade.com.br A manifestação acaba de chegar Aqui na Avenida Senhor dos Passos Em frente à Prefeitura Municipal de Feira de Santana Manifestação dos camelôs Do Shopping Popular Cidade das Compras Revolta geral De todos os camelôs Do Shopping Popular Eles alegam falta de movimento Para pagar Para pagar a taxa de condomínio E a manifestação Concentração agora Aqui em frente à Prefeitura Municipal De Feira de Santana Você acompanhando tudo Através das redes sociais Do AcordaCidade.com.br Eles pedem audiência Com o prefeito Cobé Martins da Silva Filho Estão tentando resolver Essa situação Alegam falta De movimento Na Cidade das Compras No Shopping Popular Reportagem Paulo José É milhote Não é cachorro não Queremos solução Queremos solução Camelô é milhote Não é cachorro não Para que o pessoal Tem um remato também Aqui na Cidade do Shopping Ele faz todas as formas De maneira que o camelô Não aguentar E sair dali Se expulsa São carros Abusivas Dificuldade O banheiro É em contêiner Só tem um banheiro Para mil e oitocentos Camelôs A escada rolante Está lá embalada Só vai usar Se o camelô Pagar uma taxa a mais Elevador não funciona O piso É o contrapiso Que é uma poeira Horrível Falta material de limpeza Seixo de lixo Material de combate a incêndio Não tem extintor Não tem mongueiro De combate a incêndio Em nada Então a dificuldade Ele só sabe cobrar Agora condições dívidas Para o camelô Ele não tem nenhuma condição Falta várias dificuldades O camelô Que é uma causa abusiva Para disputar O camelô É notificá-lo o tempo todo Se não abrir Em determinado horário Se não abrir todos os dias Então vamos lembrar aqui Que o camelô Passou um ano E resistia A certura do contrato Pedia ao prefeito Para conversar com a gente Porque sabíamos Que não conseguiram Nos arcar esses prejuízos Porque aquilo ali É prejuízo E o prefeito É pra mim Dizer que o feragão Falar a mesma coisa O feragão é prefeito Tem alguém passando em fome Porque é lindo Do shopping popular Tem gente passando nessa cidade O feragão é aquilo que tá ali O grupo não tem nem vontade De um lugar não acabado Que passa de fora Parece que está construindo ainda Vocês pegam o camelô Na caramba da noite Tinha uma barra da gente Forçando a gente A assinar o contrato E hoje o mundo chega Na administração Pra falar o meu Deus A advogada Olha pra quem me fala Vocês sabem Que está no contrato Que você assineu Só que Ele é tirano Ele não fala Ela faz o que ele fala A justiça De uma autonomia Enseguida Fela destratada Infelizmente É capaz De Elias Pelo amor de Deus É capaz Do que ele faz O que ele fala É só ele Acabou Ele não volta Atrás Mulheres E homens Aqui Tiveram a luz Cortada Por que? Se não tá vendendo Como é que vai pagar 43 mil reais Que vai pagando Você já viu O chão da população Passar Em que emissora? Em que emissora? Em que emissora? Qual a emissora? Nenhuma Nenhuma Qual a atrativa Que dá filho Pro pessoal Ir pra lá? Nenhuma Mas no dia primeiro Ele quer Os 200 reais Do Camelô Nós só temos Agora o sangue Para Felias O suor A gente já deve Gente O suor Todos nós já devemos Não temos Autonomia Cada um é rico Estão bebendo Uma imagem Errada da gente Nós somos Trabalatóis Não somos ricos O país Está fazendo Pela dificuldade Econômica Estamos em crise Chico de no margem Vai que vai falir Vai ganhar uma curva Uma Venezuela Aí eu pergunto a você Como é que nós vamos pagar Se a gente não recarda Como é que os Os quadros municipais Vão receber dinheiro Se a prefeitura não recarda Como é que os outros Trabalhadores vão receber dinheiro Se a prefeitura não recarda Tem que recardar Tem pessoas aqui Gente que tem Quatro meses Sofrendo e chorando Angustiados Angustiadas Você sabe qual é a dor De um pai de família Quando olha para um filho E o filho diz Meu pai Eu quero comer uma merenda Minha mãe Eu quero comer uma merenda E quando você vê A realidade que você está vivendo Você diz Filho Pensa um pouco mais Porque vai melhorar E não melhora Não melhora Se a gente trabalha Como caminhou Foi porque as oportunidades Para nós Foram limitadas Somos guerreiros Somos aguerridos Aqui é um ponto Que todos os dias Ela não está cedo Para trabalhar E fica aí Pai no coração Quando você vê Uma mãe de família O pai de família Deus chegou A gente ficar o dia todo Sem vender O real Por certidão Vamos lá Passe um dia Passe dez minutos Para vocês verem a realidade Estão pintando Mil maravilhas Nesse shopping Podular Nós queremos pagar Realmente O que é devido Será que ninguém Revê esse contrato? Será que ninguém Revê esse contrato? Infelizmente Na campanha Todos os candidatos A prefeito Compareceu Lá no shopping popular E por que o senhor Roberto Martins Não apareceu? Porque o governo Apareceu Para dar uma palavra De uma foto Para nós Porque infelizmente José Ronaldo Traiu A cidade Traiu Os camelô José Ronaldo Nos vendeu José Ronaldo Nos vendeu Nos vendeu Nos vendeu Na mão De uma pessoa Que nem de Feira de Santanaé Nem de Feira de Santanaé Aí eu pergunto Para você Eles estão olhando Para o nosso lado Para a nossa classe Você sabe Quanto é que Quanto custou Para construir Esses bem adultos Foi dinheiro Financiado E por que não Tomou dinheiro Para financiar O nosso shopping O nosso shopping Para se pagar Por que não Construiu O Estado popular Com dinheiro De empréstimos De empréstimos Obrigado.